Fala pessoal do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como configurar o Action Mirilis É um programa que te usa muito pra fazer gravação dos vídeos pro seu canal, tipo de gameplay e essas coisas Então vamos lá, é o seguinte, temos aqui, tá gravando né, então eu vou te mostrar como que eu gravei Não vou passar de games, vou passar do que eu tô usando mesmo, porque senão vai ter que desligar a gravação Tá, olha só, se tiver aqui nessa parte, você pode deixar assim ó, MP4, tá, pra formato, se quiser mexer depois, põe o Adobe Premiere Deixa o tamanho original, a taxa de FPS põe a 30, se a sua máquina for melhor, com a máquina da NASA, você pode pôr 60 FPS Você pode deixar a duração das suas gravações do YouTube até 15 minutos, ou se quiser deixar livre, você pode deixar Eu deixo marcado aqui pra dar um uso do modo Perfect Match Gravar os sistemas, os sons do sistema Agora se for pro jogo, você pode deixar, tirar essa marcação E eu ponho aqui pra permitir a gravação com áudio em multicanal, tá Live eu não utilizo esse programa, eu utilizo o XSplit Outros vão usar outros tipos de programa Essa parte também eu não uso Aqui você deixa em formato de saída Wave Tá, também você pode pôr a duração que você quiser Gravar em silêncio é interessante Você pode deixar aqui permitir gravar em multicanal também Você pode deixar aqui gravar em silêncio, é tipo sons de animais latindo, ele não grava, tá Sempre gravar o microfone, caso contrário você pode deixar um botão acionado Pra você apertar esse botão e gravar o áudio Isso aqui é pra você dar, fazer O que a sua máquina aguenta, ela faz um relatório sobre isso Tem programas melhores pra isso Aqui você é pra tirar uma foto durante coisa Você pode deixar aqui a captura de imagem Você pode escolher um botão, pode pôr qualquer botão Aqui eu tô deixando o padrão do sistema F12 Deixa o PNG pra poder mexer depois mais fácil com essa imagem Aqui pessoal, eu deixo aqui, quando ligar a gravação, ele some essa janela Oculta a janela, ele mostra a janela lá que só terminar Quando ela termina, ela volta de novo, tá Aqui você põe a qualidade de vídeo normal Se tiver uma super máquina, você põe em alta Se tiver um PC mais fraco, baixa Aqui eu pus o bitrate em 100% Porque a máquina é boa, ela aguenta Deixar a qualidade do vídeo melhor 0,55, se você colocar outra, ela fica um pouquinho mais escura Eu uso a gravação em vários núcleos Porque o meu processador é de vários núcleos Eu deixo gravar o cursor do meu mouse Se quiser, você pode tirar E visualizar cliques do mouse Se você quiser, você coloca Câmera, vou sempre gravar E eu adicionei aqui a câmera que eu tô usando Logitech HD Pro, tá Na C920 Usando a captura por isso padrão Tamanho do vídeo Você pode escolher aqui o tamanho do se quer do vídeo Você pode fazer um teste E assim por diante E eu pus a telinha aqui no canto direito em cima No áudio Vocês deixam sempre desmarcado Essa função Por quê? Se você deixar isso aqui marcado Você Quando você gravou o vídeo Vai aparecer o vídeo lá na sua pasta de vídeo De áudio Só que quando você der a opada pro YouTube Você vai ficar sem áudio no YouTube Vai por mim Porque isso já aconteceu comigo Desseposto de áudio Eu pus aqui alto-falante É... Rádio Definition Tá O som do sistema eu deixei 10% E o do microfone é 90% Pra que vocês estejam me escutando normal E aqui o Bitrate eu deixei padrão do sistema Deixei a câmera no cantinho Tá, pessoal? Aqui eu tô usando essas definições Exportações Que é pra melhorar Eu uso o meu hardware Pra melhorar Exportar o cursor do mouse Exportar o cursor do mouse E aqui, ó Pra gravar Você usa o F9 Você pode modificar também Pra qualquer botão que você quiser Gravar áudio O F10 E assim por diante Você pode estar configurando Pra dar pausa no vídeo Você clica no Shift F9 Vai dar uma pausa Aí depois você começa novamente A gravação dando outro Shift F9 Tá, pessoal? Espero que tenham gostado Ah, deixa eu mostrar aqui um negocinho Por exemplo, aqui Eu vou clicar aqui Eu não sei como vai sair no vídeo Mas Esse aqui Eu gravei aquele botão Que eu te falei Esse botão aqui, ó Ticado Aí saiu assim, ó Você clica Ele fica sem o áudio Quando eu ponho isso lá no No YouTube Ele tá indo sem o áudio E agora a próxima gravação aqui Ela vai sair já com o áudio Quando eu clicar lá Eu consigo escutar Tá bom, pessoal? Você pode fazer o teste aí E verificar o que eu tô falando Espero que tenham gostado E até uma próxima videoaula